Prefeitura de Goiânia abre processo seletivo para 576 servidores temporários na educação. A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta sexta-feira a abertura de 576 vagas para o processo seletivo simplificado de substituição de servidores efetivos da rede municipal de educação. Os selecionados irão ocupar de forma temporária o cargo de servidores afastados por algum tipo de licença. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura do dia 25 de novembro a 1º de dezembro. As vagas são para pedagogo, professor de artes visuais, história, geografia, ciências, português, inglês, matemática, educação física, intérprete de libras, auxiliar de atividades educativas e agente de apoio educacional. Para todos os cargos, a avaliação será realizada através do somatório dos pontos obtidos na formação profissional e também na experiência.